o melhor eu achei bem legalzinho deixa eu mostrar aqui de fora é muito a cara do bates motel aqui ó olha ele tem dois andares só tem poucos quartos e uma grafim número 2 o o o tem até cafeteira cheira bem tem geladeira tem uma cama só agora você duas eu não sei não tá errado será não tem aqui com a ponta e vamos falar com ele deixa deixa que vaso estranho nunca vi um vaso assim que até botões gente aí eu acho que é para esquentar é para esquentar o assento sensor olha só pois é né eu pensei também nossa muito legal aqui ó o espelho também aquecido acho que ele não embaça é muito bem hoje bugi essa é isso aqui então vira a cama é um sofá-cama o que é meio alemão lembra gramado senhor onde viemos nos meter as pessoas são formiguinhas lá em cima desse não dá nem para ver é muito íngreme eu acho estamos indo para buttermilk a montanha que nós vamos nessa aqui e essa é para profissionais e obviamente nós somos iniciantes então nós estamos indo para uma menor e tem um ônibus grátis aqui a cada 15 minutos em cá estamos olha nós conhecemos uma outra cidade menor que não é tão famosa como aspen mas ela é muito superior a aspen acho que é muito um homem está comprando um homem porque a outra cidade ela é muito mais aconchigante e mais fácil de ver se eu vou promover nós estávamos no hotel que era só porque essa rua estava na mãozana tem que repetir aqui fazer ele repetir o que ele acabou de falar eu estava aqui pensando se nós vamos pegar as que o snowboard eu estava dizendo que eu queria que tivesse não pode porque eu já sei andar e aí o que todo mundo falou que vai pegar isso aí o que falou que deve pegar hoje não voar que foi muito bem da outra vez é profissional é falou que eu sou profissional olha o vídeo aquele da itália nós esquiando assim eu matei o pau só que eu era seis anos mais nova e fazer pilates toda semana vamos ver como é que vai ser agora eu não é ele é não que está sentindo estamos prontos o momento pronto eu sou a única que está de snowboard vamos lá vamos lá aqui ó Vamos puxar isso aqui, ó. Ah, tá! Beleza! Vai pra encaixar, pra encaixar. Beleza! Uhuuu! Uhuuu! Vamos ter que esquiamos nessa. É, quase, né? Quase esquiamos. Pelo menos o telepérico conseguiu entrar. Os dois estão lá na frente, subiram muito antes de nós. Minha mão nem tá gelada. Não tá tão frio. Uhuuu! Eu te disse! Esse clima aqui não é frio. Só tem menos aqui do clima da prata. É, sim. Eu tava com medo do frio. Ele quer ir naquele ali, ó. É menorzinho. É. Eu não vou sair do clima. Ai, meu Deus! Será que eu vou conseguir? Acabar. Eu queria um canhão. É. A gente não sabe onde tá se metendo, né? Ou tá nevando? Tá nevando. É, eu vi caí num estendido. O que nós estamos fazendo na nossa vida, Et? É, eu tô deixando. Ó, ó. O quê? Caiu um espinho dele, né? Sim. Um espinho dele, né? Nossa, é legal. Porque é bom. Isso aqui é uma punta vicisa. É. Isso aí sou eu na vida. Tava que aqui era o topo e ainda tem mais. Nós vamos descer e subir. Nem o senhorai que tá gasto. Tô com medo. Não acaba nunca. Vê que coisa mais linda. Assim, a câmera não capta a beleza desse lugar. É indescritível. indescritível. Eu estou preocupada com a Bela. Não, ela foi bem com o snowboard também, ela vai bem com o esqui. É a primeira vez com tabela de esqui. Estamos nos ajustando aqui. Ai, Senhor! Ai, Senhor, no topo da montanha. Espera aí que eu vou tentar ir até ele, tentar resgatar ele. Como é que eu vou para cima agora? Lá é o Léo, lá é o Léo. Estão resgatando alguém aqui. Eu não preciso me resgatar. Me esborrachei. O Leonardo está lá parado. Bela e Etio lá em cima ainda. Ai, Senhor Jesus, e a gente tem assim mil quilômetros ainda para descer. Isso aqui é pregado de bicho, ó. Espatinha. Não, isso aqui não. É o melhor do celular, hein? É, vai cair lá no meu dané. Olha que beleza. É divertido. É. Primeiro o Leonardo. E aí, Léo? Agora Isabela. E aí, Bela? Agora vai, Patrícia. E aí, Patrícia? E aí, Pati? Oi! Oi! Léo! Oi! Oi! Mas olha o Leonardo! O Leonardo! Tá indo bem, hein? Olha só! Que legal! É que a senha é legal! A situação é no momento. Bela parada lá em cima. Tô vendo que o Leonardo já subiu de novo. Tá lá ajudando ela. Eu tô planejando como é que eu vou ir sem bater, sem cair nesse morro aí. Edson tá lá embaixo. Ai, ai, cansa, viu? Bonito aí! Ó! Tá profissional! Tá profissional! Que língua tu tava falando, Senhor Jesus? Eu não sei que eles entrariam assim nos lábios. Pois é. Ninguém se entende porque os lábios não mexem mais. Vai lá! Desce que eu vou te filmar. Tá profissional o segurinha. Eu sei! Eu sei! Vai! Ele descendo pela segunda vez e nós encalhados aqui. Segunda vez que o esqui dela desmonta e não encaixa mais. Ela tá tendo que descer a pé. Aconteceu lá em cima também e com o Leo também. Só que o do Leo agora encaixou. Ai, e eles já vão fechar a montanha. Olha dois cachorros lá! E o pai falou que aquelas pegadas podiam ser de cachorro. Eu não, imagina cachorro aqui. Tem dois cachorros lá. Olha! Meu fãs! Adiós! Estou subindo pela milionésima vez. Estou aqui tentando ajudar a Bela a encaixar. Está encaixando essa coisa. Ela não consegue descer porque não encaixa. O segredo é fazer o zigue-zague. Sim! Mas como conseguir fazer o zigue-zague? Se tu quer ir pra esquerda, coloca toda a tua força na tua direita. Toda a tua força. Daí coloca a tua frente, tipo assim. Se quiser ir pra direita, toda a esquerda e coloca aqui. Assim. Daí, pra tu andar, ao menos que seja uma descida bem fraca, tu quer deixar assim, mais ou menos. Ah, tá! Não é um triângulo, mas não é paralelo. Tá! Tanto é que ele está assim. Tá! Então, ela só fica meio assim e assim. Uau! Ela saiu a ponta, gente! Já fechado, ele morreu acima de esqui mesmo. E aí, que a Bela sempre conhece todo mundo, né? Lá em Orlando também, sai na rua. Sempre conhece todo mundo. Em Porto Alegre, ela conhecia todo mundo. E aí, nós aqui esperando o ônibus pra voltar. E ela olha lá e eu. Meu Deus, quem é que ela viu? Que ela conhece aqui em Aspen agora. Pois não encontramos um casal de amigos nossos aqui. Já! Uuuu! A gente sabia que eles estavam por aqui. Mas completamente sem querer. Dá pra acreditar numa coisa dessas. E detalhe, eu tava lendo uma mensagem dela e gravando áudio pra ela. Inclusive, eu comecei a gritar no áudio e acabei não andando. Por quê? Que linda agora! Linda, linda! Nossa, mas é um quarto pra estacionar. Muito difícil. Agora vamos pro hotel. Imagina uma autista temporada. Pois é, né? Agora vamos pro hotel, tomar um banhinho e depois sair pra comer. Mas olha que linda que fica agora com essa iluminação. Olha só! Ih! O cheiro é bom! Foi! Tá bom ir pegando uma sopa pra comer aqui no hotel mesmo? Que realmente importaram de Denver. E por hoje é isso. Qual a programação de amanhã? Vamos para outro estado. Vai pra Phoenix, no Arizona. Pra depois ir no Grand Canyon. Quando do Arizona? No Grand Canyon. Depois de amanhã. Tá. Então amanhã vai ser a viagem. E nós não sabemos ainda o que nós vamos fazer amanhã de manhã. Fiquem ligados. Café da manhã. Mas é por motivos comésticos, tá bom? Cosnetic. É a cidade que foi cuidada em 1962. É só as pessoas que eram... Mas ele dirige sozinho, se colocar ali... Framboesa. Goiaba. Eles tão chorando de rir. E nós paramos sem querer ali porque o GPS tava dando problema. Vai, mano.